Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Pessoal, ontem à noite lá na casa foi cheia de emoções, hein? E pra começar o Arthur como anjo imunizou o PA, seu grande amigo lá dentro. Não muito aliado, mas eles se dão bem. Pedro Scubi, como líder da semana, ele foi bem direto, galera. Ele foi logo indicando a Jessy, disse que indicou ela mais por falta de afinidade, que eles já chegaram a conversar em alguns momentos, mas não rolou uma afinidade, então ele achou melhor indicá-la. Bom, os participantes foram no confessionário dar os seus votos e a Laís, ela não votou no Eliezer, ela votou na Nath. Se ela tivesse votado no Eliezer, ela poderia até salvar o Gustavo do Paredão, mas não, ela deu voto na Natália e isso rendeu. Além da Jessy, o Gustavo foi pro Paredão pela casa e teve o bate-volta. Gustavo, Jade e Arthur. Jade e Arthur, gente, foi muito tensa essa prova. Não, foi demais essa prova, todo mundo estava na expectativa, né? E quem levou a melhor no bate-volta foi o Gustavo. Ele voltou, todo feliz, pulou na piscina e tal. E aconteceu o que o Brasil esperava. Arthur Aguiar e Jade Picom no Paredão. Estão gostando do babado? Então segura essa. Arthur Aguiar foi fazer sua defesa de 30 segundos, disse que está sendo incoerente, que ele está se jogando mesmo e que ele não sabia, que queria tanto esse jogo, sabe? Ele está bem disposto a ficar mesmo. Por sua vez, Jade Picom disse que é a melhor experiência da vida dela, que ela quer ficar, que ela está sendo muito coerente com o jogo dela, que ela se joga mesmo. E pasmem, ela disse que se ela ficar, o objetivo dela é ganhar o prêmio para ajudar cinco instituições diferentes. E ainda acrescentou, fora Arthur. Para terminar as defesas, a Jessy disse que lá dentro é tudo muito surreal, que ela sabe que ela chora mesmo, mas pediu para o Brasil não desistir dela, que ela quer muito ficar, enfim. E assim ficou o Paredão. Arthur, Jade e Jessy. Galera, comentem aqui quem que vocês querem que saia. E vocês pensam que acabou por aí? Acabou não. Começou uma briguinha básica. Estava precisando, né, galera? Senta aí que eu vou te contar o babado. O Gustavo ficou muito bolado, porque a Natália votou nele para proteger o Eli. E a Laís não fez nada por ele. Ele ficou muito bolado. Muito, gente. Porque a Natália prometeu que não ia votar nele, no Gustavo. E acabou votando. Aí ele foi questionar a Nath e o Eliezer entrou no meio. Aí deu aquele bafafá todo. Gustavo continuou. Ela falou para mim. E eu só falei e contei com a sua palavra. Eli. Não, você chegou e fez assim para ela. Assim, ó. Tipo assim. Você acabou de falar e fez isso. Natália. Ele não está errado. Ele está certo. Eu falei com ele. Não foi uma ameaça em momento nenhum. Gustavo. Obrigado, Eli. Natália. Só calma. Mas assim. Eu entendo você. E o babado foi continuando. E ele só trocando farpas. Enquanto isso, a Natália, ela disse assim. Tu gosta muito da Laís e gosta muito de mim. Eu e Laís num jogo, quem tu vai proteger? Laís, né? É óbvio. Gustavo. É. Não é tão óbvio assim. Natália. É, é óbvio. Gustavo. É, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você que deita com o Eli, protegeu ele. Mesmo falando para mim que não votaria em mim. É só isso. Natália. Não queria. Babado, né? E a Natália começou com bate-boca. Começou a questionar os meninos. Dizendo que eles se protegem. E ela fica sempre de fora. Ela ainda acrescentou. Eu sinto que vocês estão sempre dentro dessa fortaleza. Gustavo e DG. Eu não estou dentro dessa fortaleza, não. Douglas. Tanto que quem está sempre nessa reta de paredão sou eu, Gustavo e você. Nat. O meu medo aqui dentro é o quê? Querer ficar numa rede de proteção. Em certo período, eu tive. E eu só não queria. Eu queria ver se realmente era esse o posicionamento dos meninos. De me colocarem como protegida. Porque igual o Scooby falou. Gustavo. Mas quem vota em você estava no outro quarto, Natália. Que bafafá. Que bafafá. Não, e para completar, foi discussão entre a Natália e o PA. Eles estavam falando de votação lá de trás. O PA falou. Que início, Natália, que você está falando? Tem dois paredões que eu fui e que elas me colocaram. Natália. Você acha que a gente vai votar em você? E não é assim. O PA. O grupo foi você, Jess, Lina e Tiago. Me botaram no paredão. Nat. É o início. PA. Que início? Você está louca? Está surtando? Faz duas semanas que eu fui. Natália continuou. Mas foi dois e dois. Votação em duplas no confessionário. PA. E o nome que saiu foi qual? Qual o nome que saiu, Natália? Rebate dizendo que PA não gosta de ser votado. Pra que você veio aqui? Pra que você veio aqui? Eita! E o nosso amiguinho Scooby entrou no meio da brincadeira. Primeiro, Paulo disse. Quando foi que eu te chamei para conversar sobre jogo? Natália. Não estou falando de jogo. Eu estou falando o que estou querendo saber. Pedro Scooby. Ué! Você está me julgando? Nat. Não. Estou te julgando. Pedro. Você está. Você falou. Acho que os meninos estão numa rede de proteção. Nat. Vamos ouvir? Vocês estão unidos, não estão? Estão unidos no voto de vocês. Scooby. Não. Fala aí então. Quando que eu acompanhei o voto de alguém? Nunca. Natália. Eu quero saber se no seu coração você gosta de mim independente do que a gente fizer. Pessoal, a Natália e o Pé seguiram discutindo e bateram boca. Foi virando uma discussão generalizada. Envolveu os brothers. Gente, foi uma coisa de louco. Foi um bate-boca mesmo. Eu fiz um resumo aqui e tal. Mas foi bastante, digamos assim, importante para o jogo. Enquanto isso, dona Jade e senhora Eslou estavam fazendo planos para a volta da Jade na terça-feira. Elas estão combinando de pular os cinco na piscina e começar a gritar e afrontar o outro grupo, né? Mas vem cá. Eu te pergunto. Será que ela vai voltar? E aí, meu povo? Gostaram do resumo? Eu fiz o resumo do resumo. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Fiquem ligadinhos que eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau!